O bicho feio! Agora, dá pra nós, se tem um animal estranho e ao mesmo tempo curioso, é a tartaruga de carapaça mole. Seu próprio nome já mostra a peculiaridade dele. O bicho possui uma carapaça sem escamas, com textura mole e flexível, muito diferente das outras. Se você gosta de animais excêntricos, veja algumas curiosidades dessa tartaruga de água doce, que pode ser encontrada em algumas regiões do planeta. O fato de pertencer a uma família de tartarugas sem carapaça possibilita aos membros maior flexibilidade em águas abertas e no fundo dos lagos lamacentos. Outra característica interessante é que as cores dos cascos moles são próximas das cores da areia e da lama das regiões onde habitam. O que mais espanta é que as tartarugas de casco mole são iguarias pelo mundo. Na Ásia fazem muito sucesso, sendo consumidas como ensopado de tartaruga com frango. Aqui no Brasil, não temos o hábito de comer esses bichinhos, mas no norte do país, quem vira comida de gente são os pobres dos tracajás. E aí, oi!